É a cultura, é a cultura, é a cultura Ih, já vi que teve, quando eu falei João Boa aí, alguém gostou Falei o que fala maior, por favor, pra mim, joga mais Joga mais, joga mais, vai, pera aí, isso Pera legal, pera aí, isso, isso, vai Fala o mestre, tá me sento, pera aí Leventina de Jesus, pra mim Vou chamar meu tamborzeiro Já matei o tambor, já rola Eu vou chamar meu tamborzeiro É que o samba chegou Agora Quem quiser pode chegar, batei a mão na mão Isso, bonito, legal É que o samba chegou Agora É que você nunca pode chegar É que o samba chegou Vai te colocar o tamborzeiro É que o samba chegou O samba chegou agora É que o samba chegou É que você nunca pode chegar É que o samba chegou É que você nunca pode chegar Legal Recomeçar Corrida A vida foi você E você simplesmente Não viu que ficou Eu disse que acreditar Acreditar Eu não Quer começar Jamais A vida foi Em frente E você simplesmente Não viu que ficou Não sei Se você se enganou Pois quando você não pensou Não viu o tempo que passou Não viu que ele encarregava Que a saudade lhe entregava Tua falta imensa dor E eu Que agora moro nos braços da paz E menor o passado Que hoje você me traz Que agora moro nos braços da paz E ignora o passado Que hoje você acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi E aí Em frente Você simplesmente não viu que ficou E essa daqui Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Me ajuda aí, Gé Valeu, vim lá Bonito Alguém me avisou Pra pisar esse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar esse chão Por eu não me chamar Por eu não me chamar Não pude resistir Fui numa roda de samba E joguei meus tomas pra me deixar ir Quando eu voltar na Bahia Tem muita que contar Oh, padrinho, não se sangue Que eu nasci de sangue, não posso Porão me chamar Porão me chamar Eu estou aqui, eu estou aqui Porão me chamar Eu estou aqui, que que há Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá Mas eu vim de lá Biquininho Alguém me avisou Vai pisar nesse chão Demagadinho Alguém me avisou Vai pisar nesse chão O meu sonho é verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Vindo até o sol raiar Só que a luz da poesia Que é tão doce de patã Meu bem E ao sol nos cafés E nos calabotas Eu não quero parar Ouça, vamos sorrir Vindo até o sabor No mar e o samba É o samba, no lente Ou até de repente Pra gente passar Vem cada chifra E se cana Escova O samba é filosofia Fica o dia do salão É a força e a magia E acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além É a minha maneira A paixão verdadeira Que me satisfaz Essa moção de vir Ilumina os nossos Que traz é o som É o som do dente Presente da gente Na semente da paz Essa moção de vir Ilumina os nossos Olha, eu falei, bororó Vem! Aí a rapaziada do Galo Cantor Me chamou pra fazer parte lá no DVD Galo Cantor Manda Luscaro da Vila E aí a primeira coisa Que o Denis me falou Quando eu liguei pra ele Aí ó, canta o repertório do DVD Que a galera sabe A gente sabe tocar E a galera gosta Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo aquilo que eu dei Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo aquilo que eu dei Leva um banheiro, o doque de raça que eu dei E a medalha produz dúvida pena do céu transcendente Leva a parede de jantar e a bachana de prata O retrato daquela rola do Solão desenhou Leva o que acontece de bachada de Assis Entre as curvas e regras só a pinça é gris Leva o apartamento que está desocupado Já que não quer mais viver ao meu lado Então leva, 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 leva Leva, muda tudo que eu tenho Mas não leva, tudo que eu tenho E não leva, leva, tudo aquilo que eu tenho Mas não leva, tudo que eu tenho E a minha graça foi terra e casa mesmo O chato da terra, a luz do ar E eu lhe beijo parabéns por uma bela serenata Não tirei palma da prata, não fui país Leva a sua grandeza que me fez feliz Leva também a certeza que eu também lhe fiz Leva o meu coração que está desocupado Já que não quer mais viver ao meu lado Então leva, 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 tudo aquilo que eu dei Mas não leva, tudo que eu pude andar Então leva, leva, tudo aquilo que eu dei Mas não leva, tudo que eu pude andar A segunda música é um pouquinho difícil Não sei se eu vou lembrar a letra toda, tá? Mas eu vou tentar Eu falei, nega Vai perder na esperança de eu te visitar Porque até de avião já dá pra chançar Vai perder na esperança de eu te visitar Porque até de avião já cansa Pra chegar tem que passar Dois dias de carro, um dia de trem Tanto sobe e desce, tanto vai e vem Até parece que não vai ter fim Porque até de avião já cansa Vai perder na esperança de eu te visitar Até de avião já dá pra chançar E na verdade Vai perder na esperança de eu te visitar Porque até de avião só cansa Pra voltar tem que nadar Dois dias de carro, um dia de trem Música 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 Música